Moradores de Divinópolis poderão trocar lâmpadas fluorescentes antigas por lâmpadas novas de LED gratuitamente até amanhã, até este sábado. Cada consumidor tem direito a fazer a troca de até sete lâmpadas. Elas têm cores diferentes e no fim do mês, consumo com redução significativa na conta de energia. A lâmpada amarelinha, chamada de incandescente, e essa, a fluorescente, podem ser trocadas pelas de LED, bem mais econômicas e duradouras. A CEMIC está oferecendo, através do projeto de eficiência energética, a troca das lâmpadas, que são incandescentes e fluorescentes, por lâmpadas de LED, para poder diminuir o consumo relativo a este equipamento específico nas casas das pessoas. O serviço de troca é disponibilizado apenas para consumidores residenciais e tem limite de lâmpadas por número de instalação. As pessoas têm que trazer para nós lâmpadas de incandescentes ou fluorescentes, no máximo sete, que nós trocaremos por lâmpadas de LED, junto com uma conta de energia, comprovante de pagamento e o documento de identidade do titular dessa conta. Se você não for o titular, você pode trazer uma procuração representando a pessoa que é o titular da conta da sua casa. Quem quiser fazer uma economia em casa e trocar as lâmpadas, deve vir aqui ao CAC, Centro de Atendimento ao Cidadão, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 121, no centro de Divinópolis. O horário de atendimento é de 8 da manhã às 5 horas da tarde. E atenção, porque o prazo vai até este sábado. Conceição aproveitou que foi resolver umas demandas no CAC e passou na tenda da CEMIG para buscar informações sobre a troca de lâmpadas. Está vindo alta demais minha conta, muito alta, e só três pessoas, entendeu? Então só vai começar a economia pela lâmpada. É, eu quero ver se vai ter economia mesmo. A CEMIG espera fomentar na população a cultura da eficiência energética. O nosso objetivo é que as pessoas tenham mais consciência de que sair de um cômodo pode apagar a luz, não utilizar mais a luz daquele cômodo específico, e assim, criando o hábito de economia, a conta, consequentemente, possa diminuir.